Hahahaha 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 Oresanjo galera, aqui é a Little Sister trazendo Dujun Nightmares Ahn... Tá, valeu por avisar que eles se escondem nas sombras É... Esse jogo é um jogo indie Ele é de graça, eu vou deixar o link pra vocês se vocês estiverem interessados em jogar É... E o negócio é assim Puta, já achei o artefato Caralho, valeu por facilitar a minha vida Tipo, eu tô num labirinto e eu tenho que sair dele Olha o mapa aqui E... Pra isso, eu tenho que... É... Escapar Ahn... E como vocês podem ver, aqui é cheio de... De salas e tal E eu tenho que achar a saída agora Eu não... Eu não... Eu não... Eu não sabia que eu fosse achar o negócio tão cedo Caralho 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 Onde é que eu tô? Puta que pariu Ahn... 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 Babaca Babaca Você é um babaquinha, sabia disso? Você é um babaquinha Volta pro seu lugar Você é esse tipo de babaca, não é? É esse tipo de babaca que você vai ser Faça um favor pro mundo e volta pra onde você veio Uh... Ahn... Que? Por que que eu não... Ah! Perdi meu fôlego Ahn... Tá... Vou virar a primeira à esquerda Ahn... Certo... Ahn... Tem um caminho por aqui Agora eu vou ter que vasculhar tudo em busca da saída Ahn... Ahn... Cara... Que tenso Ahn... Ahn... Ok... Ok... Olá, tudo bem? Com licença, eu só tô passando, tá? Nada de ter freak freak attack Eu só tô passando Não ligue pra mim se eu estou passando Por favor, vai embora Que nada, vai cair dentro Cai dentro Cai não Cai não, caralho Cai não De novo Eu vou te dar um nome Você é o babaca Tá? Babaquinha Babaquinha É por isso que ninguém te ama Porque você é um babaca Ok... Já entendi Aqui está cheio de babacas Está cheio desse tipo de babaca Ahn... Saco Eu não acho que seja uma boa ideia acender as luzes Porque tipo... A entidade daqui sabe onde eu tô e... Esse tipo de coisa Oi, Tomino! E aí, beleza? Deixa eu ir embora Antes que você comece a recitar o seu poema que mata todo mundo Aliás, o... Ambu... Ele chegou a... É... É... O que aconteceu? Aconteceu... É... de recitar o poema da Tomino Só que eu acho que ele trapaceou Ele devia ter recitado o poema original Porque o efeito está nas palavras que são ditas Então ele trapaceou 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 sim Eu gosto muito de você, Ambu Gosto mesmo Acompanho o seu canal Mas eu acho que você trapaceou Você devia ter pegado o poema original pra ler Na boa, tipo... Você devia ter pegado o poema original pra ler Como todo mundo que se fudeu... Samara, que saco! Carente! Eu sei, pô! Me deixa em paz Vai encher o saco da sua mãe Perto do dia das mães Vai encher o saco dela Saco? É você e o Jeff Dois que enchem o saco Não... Não... É pra cá mesmo Ah, ótimo! Beco sem saída Saco! Eu desafio o Ambu a fazer o... O desafio da... Do poema da Tomino de novo Só que dessa vez usando o poema original Eu até dou o poema original pra ele Cara, por que todo mundo que aparece nesses lugares tem a saúde de alguém reumático? Um passarinho reumático Nossa, o troço aqui tá feio hein Aham! Hum... Aham! Ok! Fucking wrong! Fucking wrong! Fucking wrong! F**king wrong Go everybody to hell I don't care, I don't f**king care Não tenho tempo pra você babaca Tem outros babacas pra encontrar nesse labirinto Primeira direita Que bom pra nós que eles dão um mapa pra gente Primeira esquerda agora Reto toda vida até achar a sala Ah, Tomina, não tô afim de falar com você não Eu sei, já tô sabendo que tipo Seu quadro, se abrir os olhos vai me matar Ah, ah, ha! Foi mal, tchau galera Tcharam Bom, essa foi a primeira noite Eu não achei todo o ouro Não achei todas as velas Eu achei o artefato logo de cara, não sei nem como Porque é tipo, randômico O mapa se faz de uma maneira random Então foi só sorte Tipo, muito raro isso Ah, mas é isso Esse é do Gio Nightmare, ele tem 9 noites É... E a cada noite O labirinto fica mais tenso Ok, galera? E... Infelizmente esse é o tempo que eu tenho Só queria mostrar esse jogo pra vocês Como eu disse, eu vou deixar o link do download dele no Tumblr E eu vou começar a trazer também mais jogos indie Tem muitos, uma tonelada de jogos indie Na internet, que são de graça Eu vou trazer aqui, deixar o link pra vocês jogarem também E se vocês gostaram, deem joinha Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo Se vocês tem alguma ideia Ou de repente Querem fazer algum comentário Aqui embaixo, vocês já sabem E... A gente se vê no próximo vídeo E... Bye bye, galera! Tchau, tchau Tchau, tchau